Oi gente, agora nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula e vamos falar um pouquinho das infecções parasitárias. Para que elas ocorram, é fundamental que haja elementos básicos expostos e adaptados às condições do meio. Os elementos básicos da cadeia de transmissão das infecções parasitárias são o hospedeiro, o agente infeccioso e também o meio ambiente. No entanto, em muitos casos temos a presença de vetores, isso é, insetos que transportam os agentes infecciosos de um hospedeiro parasitado para outro, até então sadio. Então é você que não está infectado. Dando continuidade, o vetor. O que é o vetor? Para cada infecção parasitária existe uma cadeia de transmissão própria. Qual a importância de conhecermos a cadeia de transmissão das principais infecções parasitárias? Você sabe me responder? Sua importância está na possibilidade de agirmos muitas vezes com medidas simples no sentido de interromper um dos elos da cadeia, impedindo assim para a disseminação e multiplicação do agente infeccioso. Conhecer onde e como vivem os parasitos, bem como sua forma de transmissão, facilita o controle das infecções indesejadas. E o hospedeiro? Na cadeia de transmissão, o hospedeiro pode ser o homem ou um animal, sempre exposto ao parasito ou ao vetor transmissor. Quando for o caso, na relação parasita hospedeiro, pode existir e comportar-se como um portador, são sem sintomas aparentes, ou como indivíduo já com sintomas, que é um indivíduo doente, porém os ambos são capazes de transmitir a parasitose. Então, tanto o indivíduo sem sintomas, que é o indivíduo assintomático, como o indivíduo sintomático com presença de sintomas a doença, ambos os dois podem transmitir a doença. O agente infeccioso. O agente infeccioso é um ser vivo capaz de reconhecer o seu hospedeiro, nele penetrar, desenvolver-se, multiplicar-se e depois sair para alcançar, lógico, novos hospedeiros, assim multiplicando a doença. Os agentes infecciosos são também conhecidos pela designação de micróbios ou germes, como as bactérias, protozoários, vírus e ácaros e alguns outros fungos. O meio ambiente é o espaço constituído por fatores físicos, químicos e biológicos, por cujo intermédio são influenciados o parasito e o hospedeiro. Como exemplos, vamos citar os físicos, temperatura, umidade, clima, luminosidade, luz solar. Os químicos, os gases atmosféricos, o ar, o pH, o teor de oxigênio, os agentes tóxicos, presença de matéria orgânica. E os biológicos, água, nutrientes, seres vivos, plantos, animais. Nem todas as doenças, vamos falar agora um pouco das doenças transmissíveis e não transmissíveis, então, nem todas as doenças que ocorrem em uma comunidade são transmitidas ou passadas de pessoa para a pessoa, né? Aquelas que se pegam. Existem também as que transmitem desse modo, as que não se pegam. Então, quais seriam, então, as doenças não transmissíveis? Vocês sabem? As doenças não transmissíveis podem ter várias causas, tais como deficiências metabólicas, um órgão que não está funcionando bem, acidentes, traumatismo, genética, né? Que é a pessoa que já nasce com aquela doença. Vou citar um exemplo. Diabetes, hipertensão, câncer, diversas outras. Existem ainda doenças que possuem mais de uma causa, podendo, portanto, ser transmissíveis como não transmissíveis. Um exemplo, pneumonia, hepatite e diversas outras. A transmissão direta de pessoa para pessoa é a transmissão causada pelos agentes infecciosos que saem do corpo do hospedeiro parasitado, o homem ou o animal, e passam diretamente para o hospedeiro são, que é o hospedeiro sadio. É o para si mesmo, caso em que recebe o nome de auto-infecção. Nesse modo de transmissão, os agentes infecciosos são eliminados dos seus hospedeiros já prontos, evoluídos com capacidade de infectar outros hospedeiros. As vias de transmissão direta de pessoa para pessoa podem ser, dentre outras, fecal, oral, né? Que é através de alimentos, através de fezes, gotículas, que é quando a gente fala ou espirra. Respiratória também, que é por via de respiração ou via sexual. Transmissão indireta com presença do meio ambiente, né? Nesse tipo de transmissão, ao sair do hospedeiro, a gente fecciou já tem uma forma resistente que o habita e mantém-se vivo. Por algum tempo no ambiente, contaminando o ar, a água, o solo, alimentos e objetos, fome. A espera de um novo hospedeiro. Nesse caso, incluem-se os protozoários, que a espirra eles através de fezes, sob forma de cistos, assumem a forma de resistência, denominados esporos. Então, o que são fômites? Os fômites são os utensílios que a gente utiliza, roupas, seringas, espéculos, eles podem ser veículos para esses parasitos. Daí a importância de higiene, né? Da higiene de tudo que a gente faz uso. E aí temos um pouco do conceito do que é a transmissão horizontal e a transmissão vertical. O que é a transmissão horizontal? É a transferência de um patógeno de um animal infectado para um animal sadio, independentemente de relacionamento de parentesco ou indivíduos. E o que é a transmissão vertical? É a transmissão de um patógeno de um dos pais, que geralmente é a mãe, né? Para a plógeno, através da reprodução. Então, a gente tem como exemplo aquela reprodução, aquela infecção transclossentária. É a infecção também chamada de infecção vertical. Dando continuidade, as principais portas, né? De entrada das vias de penetração dos agentes infecciosos. As portas de entrada de um hospedeiro são os locais onde o corpo, né? De seu corpo, por onde os agentes infecciosos, eles penetram. A seguir, eu vou listar algumas das vias, né? A boca, que é a via digestiva, né? Então, os agentes infecciosos, eles penetram na boca, junto com os alimentos, a água, o contato com mão contaminada, objetos contaminados, e assim vai. Nariz e a boca, é a via respiratória, né? Os agentes são inalados juntamente com o ar, que eles penetram por o nariz ou pela boca. A pele e a mucosa, que a gente chama de via transcutânea, né? Geralmente, os agentes infecciosos, eles penetram na pele ou na mucosa dos hospedeiros através de feridas, picadas de inseto, arranhões, queimaduras. Dificilmente, eles vão penetrar diante de uma pele íntegra. É mais facilmente ser mesmo por picada, né? Do inseto, ou se tiver alguma descontinuação da integridade da pele. Vagina e uretra, né? Que a gente chama de via urogenital. Os agentes infecciosos, eles penetram no hospedeiro pelos órgãos genitais, por meio de segregações do sêmen, nos contatos nas relações sexuais. Assim, ocorre a transmissão da sífilis, gonorreia, ás, tricomanias e herde genital. O papiloma vírus humano, que é o HPV, e diversas outras infecções que a gente considera sexualmente transmissíveis. Principais portas de saída. Agora, a gente fala da saída dessas vias de eliminação dos agentes infecciosos. Esses agentes, após penetrarem no hospedeiro, eles estalam-se nos tecidos ou nas cavidades, né? Multiplicam-se e depois eles começam a sair, começam a ser eliminados de diversas formas, né? Como larvas, ovos, cistos. Para tal, eles utilizam os seguintes portas de saída ou eliminação. Por onde eles vão sair? Anos e boca, que a gente chama de via digestiva, né? Nariz e a boca, que a gente chama de via respiratória. Pele e mucosa transcutânea, também eles são eliminados por a via transcutânea. E também são eliminados por a via vagina e uretra, via urogenital. Então, basicamente, são as mesmas vias de entrada, as mesmas vias de saída que esses patógenos conseguem atingir o hospedeiro. E aí, também existe, gente, a eliminação pelo leite. É muito conhecida por todo mundo. O leite humano, ele raramente elimina esses agentes infecciosos. Mas isto acontece quando existe a presença de vírus na mãe. São, dentre eles, o vírus da cachumba, da hepatite, do HIV, do HTLV, com o leite de cabra e de vaca, a eliminação é mais frequente. Principalmente nos casos de brucelose, tuberculose, mononucleose, estaflococos, né? Salmonelas, entre outros. Por isso é que causa diarreias no homem, viu? Quando esse leite de cabra, de gado, né? Que a gente fala, é contaminado. Por isso é que é bem importante a fervura desse leite antes do consumo. Porque caso esse leite esteja contaminado, a fervura pode matar esse micro-organismo. Eliminação pelo sangue. Existem muitos agentes, né? Infecciosos que têm preferência por viver do sangue. E assim, acabam saindo por seu intermédio quanto de um sangramento, acidentes, ferimentos, ou realização de função com agulhas de injeção, transforções e ainda picada de vetores ou insetos. Então, existem muitos desses agentes que eles têm preferência, realmente. E eles só conseguem se multiplicar lá dentro do sangue. E eles vão procurar seus meios, suas vias, para entrarem em contato com a corrente sanguínea. Principais doenças transmitidas pelos vírus. Os vírus, eles são responsáveis por diversas doenças, né? Como AIDS, gripes, raivas, polio, que causa paralisia, meningite, febre amarela, dengue, hepatite, cachumba, sarampo, herpes, catapora e agora a covid-19, né? Pela picada de mosquitos, pela mordida de cães, pela saliva, pelo trato respiratório, né? Que gera herpes, catapora, hepatite, sarampo, pelo sangue contaminado que pode provocar a AIDS ou a hepatite B e ainda transmissão do vírus pelo leite materno, né? Que foi o que a gente acabou de falar, por via oral fecal, urina, placenta, relações sexuais e também lesões na pele. Lembrando que o HPV também, ele é transmitido por lesões na pele. Algumas doenças transmitidas por vírus são facilmente controláveis por meio de vacinas. Exemplo delas, sarampo, rubéola, cachimba, polio, febre amarela, né? E agora a gente está na espera da vacina da covid-19. Mesmo que não haja vacina em tratamento específico para muitas viroses, é importante para se evitar a disseminação ou propagação da doença que se faça o diagnóstico, né? E o acompanhamento também pelo profissional de saúde. Então, o que podemos perceber é que existem, realmente existem muitas viroses que não há ainda vacina e os cientistas eles correm atrás disso para que isso aconteça, porque o ideal é a vacinação em larga escala. Mas enquanto isso não acontece, é essencial que a gente consiga ter um diagnóstico, um diagnóstico fechado para que possa, pelo menos, prescrever medicações que diminuam esses sintomas ou a gravidade desses sintomas. Então, os vírus, né? Aqui tem as diversas formas em que eles podem ser transmitidos, que é pela picada de mosquitos, pela mordida de cães infectados, saliva, trato, sangue e... Diversos tipos, né? Então, eles... A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Um cuidado essencial, barato, que todo mundo pode ter, é em relação à higiene, né? A higiene, ela é, assim, crucial para a nossa sobrevivência. A gente tem que ter todo o cuidado necessário, nem um cuidado demais em relação à higiene, porque ela nos previne de diversas doenças. A gente nem imagina o tanto que a higiene adequada pode nos prevenir de diversos vírus, diversas bactérias, fungos. Então, é muito importante que a gente consiga manter uma higiene adequada. Então, tchau, tchau. Até já. Daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo pra vocês. Beijos!